Sim, a gente, cada vez cada um faz boas partidas, o Leon Ross está muito bem também, cada vez mais a gente coloca o sarrafo lá em cima para o outro evoluir. E isso é seguindo, isso os dois evoluem, quando ele vai bem eu tenho que trabalhar mais para eu ter minhas oportunidades e quando eu vou bem eu tenho que trabalhar mais para ter as oportunidades dele. É seguir trabalhando da mesma forma, os dois trabalham muito e isso é bom para o clube, bom para todo mundo, bom para o Flamengo. Eu queria que você falasse da sua atuação hoje, foi muito elogiado na gente pela torcida, defesas difíceis, atuação segura, eu queria que você falasse aí da responsabilidade de ser o goleiro da Copa do Brasil. É muito gratificante, isso mostra o meu trabalho no dia a dia, não sei há quanto tempo eu estava sem jogar, mas isso mostra o quanto eu trabalho no meu dia a dia e pude ajudar a equipe com boas defesas, com três boas defesas e consegui um resultado muito importante para o jogo da volta. Você fez uma sequência de defesas difíceis, qual na sua opinião foi a mais decisiva? A cara a cara, acho que foi o Jean Lucas que saiu cara a cara ali comigo, a gente usa técnicas que outros países usam também, a gente vai tentando evoluir conforme o tempo. Antigamente o goleiro não usava essa técnica de fazer o X e eu costumo fazer e graças a Deus pude realizar a defesa e sair com a vitória. Matheus, foi um jogo muito alatite, um time que soube suportar defensivamente a pressão do Bahia, conseguiu um a zero, enfim, sai fora de casa com essa vitória importante, bem aquele jeito tite que todo mundo conhece. Sim, sim, foi um jogo muito difícil, a gente sabia que o time do Bahia é muito bom, muito bem qualificado, tanto era o jogo do Maracanã lá, quando a gente saiu vitorioso por 2x1, um time que deu trabalho para a gente, que gosta de ter a bola, mas soubemos marcar bem, sabemos marcar bem, vimos, estamos cansados, acho que essa data FIFA veio numa boa hora para a gente também descansar, todo mundo muito cansado, mas é seguir trabalhando. Temos mais um jogo difícil domingo, temos que dar tudo de si lá, conquistar os 3 pontos e depois descansar dentro dessa data FIFA para a sequência das competições. Matheus, você falou do cansaço, hoje a gente vê alguns jogadores, infelizmente saíram lesionados, o Michael, o De La Cruz sentiu a parte posterior ali da coxa também, o Gerson saiu muito cansado, como é que foi ali no vestiário, como é que esses jogadores estavam, o Michael foi amparado por vocês ali na saída do campo, enfim, muitos jogadores dando apoio a ele, como é que foi em relação a isso? A gente está muito cansado mesmo, a gente está bem cansado, ali dentro do vestiário a gente tenta se recuperar, faz gelo, faz banheira quente, faz massagem, é nesse trabalho, amanhã a hora que chegar provavelmente vamos, alguns já vão para fazer o recovery, é porque sabemos que domingo temos uma guerra, a gente está vivo nas 3 competições e queremos estar assim, queremos conquistar as 3, é seguir trabalhando, como eu falei, estava até falando com o FAP, o preparador físico, falei, pô, essa data FIFA veio numa hora boa para a gente, porque está todo mundo bem exausto mesmo, bem cansado, é seguir trabalhando, a gente sabia que tínhamos duas guerras agora para parar da data FIFA para poder descansar, conquistamos a vitória agora e vamos buscar a vitória domingo lá na arena. Patio, só uma última aqui, o Tite falou sobre a questão da altitude e que isso pode estar pesando até nas lesões, como é que vocês no elenco, vocês veem isso, queria que você também fizesse um posicionamento, não necessariamente para a Comebol, com relação a questão de você ter que necessitar de oxigênio para voltar para o segundo tempo, e o quanto isso realmente pode estar afetando vocês na questão de lesões aí, os seus colegas? Pô, é, atrapalha muito, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez na chave de grupo, a gente pegou eles lá, é uma dificuldade muito enorme, a velocidade da bola muda totalmente, é muito difícil, vai respirar é muito ruim, é cena de terror mesmo, ver os oxigênios lá dentro do vestiário, acaba o jogo, todo mundo já direto com oxigênio, é cena de terror, o Carlinhos estava com dor de cabeça, até no outro jogo o Carlinhos estava com dor de cabeça, por conta da viagem, é uma dor de cabeça, eu brinquei com o Léo, falei lá, pô, foi a pior dor de cabeça que eu senti na minha vida, foi lá, na hora que acaba o jogo, sim, o professor passou mal, é muito difícil, né, acho que tem que rever, tem que rever, porque acho que isso não faz bem para a saúde, tem que rever, cortar isso, enquanto não acontece nenhum problema, porque daqui a pouco pode ser que aconteça algum problema, e vai ser complicado. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Bora, Gabriel. Você doou das chances perdidas, de mesmo ter jogado melhor, ter faltado caprichar um pouco mais nas finalizações, e eu queria que você falasse do seu lance, daquele lance que você recebe o passe do Everton Ribeiro, acho que o passe veio um pouco atrás, mas ainda assim você acaba perdendo o gol, defesa do Matheus, queria que você falasse daquele lance específico. Eu acho que a bola ali, eu acho que a bola veio um pouco atrás, eu tentei controlar, eu acho que o cara estava comigo bem apertado, acho que foi, o goleiro defendeu bem, só tinha ali para chutar, era chapada, mas a chance que a gente teve, o goleiro dele foi muito bem, eu acho que o lance que o Everton Ribeiro ali, eu marcou impedimento, eu acho que não estava, mas acho que o jogo é resolvido por detalhes, os caras tiveram a chance ali, escanteio, fizeram o gol, mas agora é descansar, sabendo que tem um jogo muito importante para mim. Mas sabendo a partida boa que vocês fizeram, né, criando chances, etc, como foi o vestiário agora pós-jogo, em relação já, olhando para frente, olhando para o brasileiro, mas olhando também para a partida de volta do Maracanã? Acho que não é baixar a cabeça, não tem nada perdido, acho que são dois jogos, acho que no Rio de Janeiro a gente tem grandes chances de sair classificado, e domingo a gente também tem um grande jogo brasileirão que a gente está disputando ali em cima na tabela, acho que não é baixar a cabeça, jamais vamos baixar a cabeça, acho que é seguir em frente, cabeça erguida, que a gente fez um grande trabalho hoje aqui, jogo resolvido por detalhes, não ampliamos o placar e eles fizeram o gol, mas agora é descansar esses dois dias e domingo a gente ganha o jogo lá no Atlântico. Ô Jean, você já passou pelo Flamengo, como que você está esperando enfrentar o Maracanã e ter que reverter um resultado? A gente sabe que a torcida também faz a diferença lá no Rio. Ah, o Flamengo, a torcida deles já é o 12º jogador deles também, a torcida que empurra, mas eu acho que isso não muda muito dentro do campo, acho que a gente tem que ir lá fazer o nosso trabalho, fazer o nosso jogo, como a gente fez lá no primeiro jogo, que foi um jogo de poça de bola, tivemos a oportunidade para ampliar, mas no final ali, com falta de atenção um pouco, a gente tomou o gol, mas eu acho que agora é a gente trabalhar, analisar, e o que a gente errou para a gente fazer um grande jogo lá. Você acha que o Bahia hoje acabou se trabalhando, se foram os erros ou foi algo mais imposto do adversário? Acho que os caras, grandes jogadores que o Flamengo tem, acho que tem o lance de bola para a bola parada, que eles são muito fortes, o Henrique é um dos melhores cabeceadores do Brasil, então acho que a gente, também um pouco de falta de atenção também, mas eu acho que agora é refletir no nosso jogo, que a gente cometeu e trabalha isso. Eu acho que na candidação não foi, eu acho que a gente teve chance de ampliar o placar, mas eu acho que o goleiro dele também foi muito bem, mas vamos tirar o mérito do goleiro, acho que a oportunidade que eu tive ali, e aqui o Everton teve, o goleiro saiu muito bem, acho que agora é trabalhar, finalizar mais a gol, a gente vem construindo bastante, mas a gente tem que chutar mais a gol, eu acho que isso aí, a gente vem se cobrando dentro de Cão, mas agora é trabalhar, que o Guilherme tem um grande outro lado. Jean, o Bahia no Maracanã teve uma boa performance, mas não conseguiu vencer o jogo no Brasileirão, agora em outra competição, e precisando vencer, precisando se classificar, como é que vocês projetam essa partida contra o Flamengo de volta no Maracanã, e tentar avançar pela primeira vez nas horas semifinais? Eu acho que o jogo lá no Maracanã a gente tem que ir para cima, de qualquer forma a gente tem que ir atrás do resultado, que eles ganharam hoje aqui de 1x0, então a gente tem que ir para cima dele lá. A gente vai estudar ele novamente, acho que vai ser o terceiro jogo que a gente vai jogar contra ele, então a gente já sai muito bem como o estilo de jogo que eles jogam, então acho que é bom estudar bem para fazer um grande jogo. Jean, fala um pouquinho sobre o lance do gol sofrido, desatenção, posicionamento, o que é que dá para avaliar ali do gol sofrido? Acho que a gente sempre tem que ajustar algumas coisas, acho que dentro de campo, mas eu acho que não foi falta de atenção não, acho que a gente tem que trabalhar em cima das coisas, também acho que a bola parada do Flamengo é muito forte, é o segundo jogo que a gente joga para ter, a gente toma gol de bola parada, então a gente tem que analisar esse lance de bola parada, estudar em cima dele para a gente não cometer mais erro de bola parada. O Ceduo não sei que é um cara bastante alegre, bastante estrovetido, sempre passa alegre no vestiário, o que dizer para o Ceduo agora e também para os próprios jogadores, depois desse resultado querendo dar um banho de água fria e pensando já daqui a duas semanas para o jogo de volta lá no Maracanã? Acho que todos nós acreditamos, a ideia é possível, tivemos um resultado ruim no dia de hoje, mas é completamente possível reverter essa situação, sabemos da qualidade da equipe do Flamengo, é um grande adversário, com grandes jogadores, mas sabemos também que temos a nossa qualidade, precisamos fazer um excelente jogo lá para conseguir uma classificação e, como eu falei ali agora, acho que a gente já tem domingo já, um adversário difícil pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente encontrou um caminho legal agora nesses três últimos jogos, então a gente tem que conseguir continuar focado para pontuar bem no Brasileirão e logo depois o jogo da volta na Copa do Brasil acreditar que é possível, mas respeitando o adversário, mas sabendo que podemos fazer um grande jogo e conseguir reverter isso aí. Caio, você cobra muito sobre as finalizações do Bahia, a torcida sempre fala muito, às vezes, sobre o fato do time preferir, às vezes, achar um companheiro melhor posicionado, mas hoje o Bahia teve 17 finalizações, buscou ali atacar muito o Flamengo, o que faltou hoje, na verdade, foi um pouco mais de capricho para acertar, né? Sim, eu acho que a gente sempre vem se cobrando, a gente tem o controle das partidas, a gente sabia que precisava finalizar um pouco mais, e isso está acontecendo, a gente está buscando finalizar de fora, talvez faltou um pouco mais, como você falou, de capricho, mas eu acho que é a Juspino que a gente precisa fazer durante a semana, e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso no domingo, que é um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro, jogar contra o Bragantino fora não é fácil, então a gente tem que estar muito focado para performar bem, ajustar o que foi de erro na partida de hoje, e se Deus quiser tentar uma classificação lá no Rio, que é o que a gente almeja para o Bahia. Caio, na última coletiva, o Senne falou que tem equipes que mata-mata, crescem e ele esperava que fosse o caso do Bahia, esperava que isso acontecesse. Batendo na trave no Nordeste, o Baiano hoje, um resultado que mesmo jogando melhor, o Baiano não consegue o resultado, você sente, querer vencer é normal, todo jogador quer, mas você sente que essa equipe ainda precisa adquirir essa casca ao longo do tempo? Não, acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente jogou contra um grande adversário, um dos melhores filmes do país, então a gente teve o controle da partida, administramos, tivemos chances de gol, tivemos mais finalizações, então, como eu falei, não é terra arrasada, a gente tem que ajustar o que erramos hoje, são ajustes finos, caprichar um pouco mais, talvez no terço final para a gente finalizar, ser um pouco mais atento ali na zona de meio de defesa, a gente tem êxito, então a gente está vivo ainda na competição, foi um resultado difícil contra uma grande equipe, mas também é possível reverter, a gente já provou, fizemos triunfos fora de casa contra grandes adversários no Brasil no ano já, então a gente precisa estar muito focado nesse jogo da volta, mas como eu falei, primeiro tem o Bragantino e logo depois tem que estar focado para tentar reverter essa situação lá na missão. Obrigado, Caio.